Oh, moça do caixa, é o seguinte, vamos afinar as violas. Eu vou contar até 10 e quando eu chegar no 10, eu quero essa bolsa com todo o dinheiro do caixa. E é 1, 2, 3 e é 4, 11. Você não vai fazer nada a respeito, seu banana. Sempre te falei que você casou com esse homem frouxo. 10, acabou o tempo. Quanto a você, grandão, você por acaso me viu assaltar essa padaria? Vi, vi, senhor. E você, da barbicha, você por acaso me viu assaltando aqui a padaria? Não, mas minha sogra viu tudo e com detalhes. E aí